Dudu, de novo aberto aqui pela direita. Vem Dudu. Prendeu. Num 15 para o choque. Que finta sensacional do Dudu. Levantamento, toque do Menino! GOOOOOOOL! Menino de novo! É no Palmeiras! Depois de uma jogada incrível! Espetacular! Uma finta maravilhosa de Dudu! E um cruzamento na medida. Dudu, craque! Que finta maravilhosa! Que lance genial! Diferenciado! E depois o voo do Menino! Um voo para meter a cabeça na bola! E fazer o segundo do Palmeiras! Um golaço aqui no Allianz Parque! Jogadaça do Dudu! Peixinho maravilhoso de Gabriel Menino! E nesse momento! O Palmeiras somando os dois jogos! Vira para cima do Agua Santa! Velozo! 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 Velozo!